Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu ser Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só nas lembranças de amor Não passam Gustavo Lima E na final Os nossos casos não diferem de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu ser Meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a 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 Pouca, pouca solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Solva as lembranças de amor Não passam Fala comigo, bebê! Fala comigo! Presidente! Fala comigo, bebê!